Como é que é suco de morango em inglês? Como é que é maçã em inglês? Como é que é parede em inglês? Como é que é janela em inglês? Como é que é porta em inglês? Como é que é chão em inglês? Como é que é sapato em inglês? Não, sapato não. É sapato. Sapato. Pé. Putz. Como é que é mão em inglês? Como é que é mão em inglês? Rende. Como é que é cabeça em inglês? Red. E amarelo? E é água. E verde? Green. E azul? Blue. E cinza? Grey. E preto? Black. E laranja? Orange. E avião? É plane. E cinza? Grey. E cama? Bad. 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 E casa? Mouse. Mouse. Não, não é mouse não. E como é que é... Como é que é comida? Food. Como é que é... Limão? Limão em inglês. Lemon. Como é que é... Cavalo? Horse. Tris. Como é que é... Boca? Mouse. Nariz. Mouse. Olho. Ai. Ouvido. Ouvido. Ixi. Como é que é... Como é que é... Joelho? Mi. Mi. Como é que é peixe? Fiche. Como é que é roxo? Popo. Como é que é... Cinza? Grey. Como é que é... Rosa. Pink. Carro. Carro. É... Morango. Show bag. Suco de morango. Como é que é suco de morango? Show bag. É suco de morango. Aê, garoto esperto. Como é que é luz? White. 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 Como é que é... Avião? É peine. Como é que é branco? White. E preto? Black. Como é que é... Como é que é carro? Carro. 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 Carro.